Música Houve um cidadão brasileiro que resolveu enfrentar o regime e enfrentando os militares teve a ousadia de apresentar uma emenda conhecida como a emenda das diretas já e ao seu lado, desse brasileiro, estava lá a sua amuleta lhe dando todo o apoio à sua esposa, à nossa presidente, Thelma de Oliveira Hoje é o dia do reencontro É o dia do reencontro do Neto de Tancredo de Thelma, esposa do Dante de Sérgio que levou os votos dos pernambucanos É o dia do reencontro que é simbolizado pelo mais forte de todos nós Quem tem coragem do enfrentamento e defende esse partido como ninguém que são as mulheres tucanas do PSDB E é para essas tucanas Cara senadora Lúcia Vânia A essas tucanas que você representa tão bem no Senado que seguramente vão preparar esse ambiente para que num processo claro de mudança, de alterância A juventude de lideranças como a de Aécio Neves A condução do presidente Sérgio Guerra Tem a voz que mais fala Que é a voz do PSDB jovem, da juventude Mas sobretudo da firmeza da mulher brasileira Da mulher tucana Um grande abraço a todos vocês Aplausos 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 Vamos lá.